E eu falando do óculos da mulher e o Matheus Hã? Hein? Hã? Que? Hoje, depois Dez anos depois Daqui a pouco tem Vascão Ah, tá. Recompensa de conclusão Recompensa de conclusão Veterano. Aí ganhou o projeto Do Arma, Vini Se a gente não tá conseguindo fazer nem no normal Imagina o veterano Vamos fazer isso aí Tentativa Corrupção Slash 50 Mano, eu vou pular Correiozinho, é isso aí É, obrigado Obrigado Ouvi, você tá gravando, Matheus? Eu tô Ó, pula aí, pula também, vindo Pula aí também, vindo Você também, vindo Pula aí, vindo Eu já pulei, fui o primeiro a pular Pulei, Felipe Pulei, Felipe Também, pulei Não, deixa isso Pra gravar Pode pular Pode pular Pula aí, pode pular Pula aí, pode pular Ele não vai pular Ele não vai pular Ele não vai pular Ele não vai pular Se tiver alguém ou alguma coisa lá Quanto eu vejo aí pra tentar completar essa porra desse negócio Não vou pular, entendeu? Depois que completar, aí sim Ah Cara, eu tenho que pegar dois vídeos Editar, pular outro pra lá Puxar pra cá Fica bonitinho, véi Daqui 30 anos, eu não vou com seus filhos Vê essa aí Daqui 30 anos, eu não vou com seus filhos Vê essa parada aí, vindo Você vai ver Caraca, foi bem legal, né? O dia da incursão Eu sei, mano Claro Mas aquela primeira parte que a gente, que você gravou Eu gravou Porque você Ontem, tá gravado aquele pedaço todo? Não, eu cortei, eu deletei, eu É aqui que eles entraram Ah, não, você não fez isso Eu deletei, por quê? Vou colocar cor É, porque aí quando chegasse Você Quando você chegasse no Naquela parte desse Agora Eu poderia juntar o vídeo como se fosse um Entendi É, porque o começo daquele foi mais legal do que tá agora Porque eu tô com a cara de cor, Vini também E você tá indo Você tá infelizou Comandante Nada, gente Ou tá mais espontâneo Não deixa ninguém seguir a gente Sim, senhora Capitão, guess Chequem as cordas Vamos descer Desceu, veja Eu tenho vontade de fazer uma piada Se não ouvirem de mim Não venham atrás Não saiam daqui Malika, você tá no comando? Sim, comandante Não vão mesmo Não tem jeito Vamos lá Pode ir, sargento Salamalei, pô Salek, salão Laswell Estamos entrando Ok, John Vai, me avisa Para, cuidar de eles Como sempre, Laswell Pronto, doeu Doeu Fala nisso doeu Rapaz, bastante Joga habilidade aqui, ó Cheguei, volta, volta, volta A habilidade aqui, ó Inimigos Por que que você não joga Se você quer habilidade? Não, eu treinou alguém Eu não queria gastar a minha Ah Eu recarrega, carai Burro Vamos ver como é que tá Nosso nível de sincronia Vamos ver Três aqui Na passagem Meu Meu O meu da direita Então vai, quem conta? Ai O meu aqui Um, dois, três Meu Doe uma lagada, hein Minha equipe deve ter ido por esse túnel Eu que tô com 190 de pilha Você que laga Cuidado com as Clamers As Clamers Eu vou lá em cima com o Matheus Eu tô indo por baixo aqui Eu acho que eu consigo pegar os dois com um tiro só Tem mais, Vim Não, não consigo não Tem mais em cima Aquele Aquele meu tiro Pega dois Então vamos então Eu vou pegar da direita Ai, alguém Fez isso Ah, velho Tinha que ser, velho Tinha que ser, velho Porra, velho Puxa a outra Já puxa, já puxa a outra 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 Tinha vontade de matar ele Vamos lá Vamos ver Vamos ver de novo A porra da negócio O lagarto cê é trouxa, tá? Não vai não Não vai não Caraca, velho Eu falei tanto da Claymore Eu passei em cima do bagulho Nós já fizemos 20 vezes Essa parte aqui, velho Sempre vai pela escada por cima Não, mas eu esqueci Eu esqueci não Eu nem sabia que tinha Tinha a Claymore de lá de lá Eu fui tentar matar os caras só Pera aí que ele abaixou Pera aí Vai Um, dois, três Carro de placa que proceda aqui, ó Carro, carro Eles ficaram alerta Porque eles ouviram o tiro, ó Vamos pegar esses aqui, ó Porque eles estão vindo pra cima Ah, tem que ir pra escada, velho Por cima Ah, o carro tá rushando aqui, ó Mas se você ter matado de lá Os caras de cima vai ver o corpo, tá ligado? E vai acionar Fica você, Matheus Fica lá em cima, ó Subindo as escadas Viu? Vamos subir Aqui é uma Claymore, por aqui Eu sei onde ela tá Ali, ali, ó Já fiz tanta vez essa missão aqui, velho Ai Porra, que já Ela tá ativada pro lado de cá Já fiz, já Três Dois Um Ó, tem aquele ali sozinho Aquele lá Vamos pegar ele Mas se matar ele Se matar ele Um cara Matira não É, um cara Tá bom Tá bom Matira não É que tem esses três Tem cinco embaixo O certo aqui, velho É É É ir pela água aqui, ó Eles tinham que sair daí, na verdade Tinha que se mexer um pouco Como é que sai pra marra? Não, não Essa área tá pra cima aqui, Marco Bora, Felipeira Vamos usar água de cobertura Já passei Vocês são mal educados, abriu a porta e fecharam Mais aqui Tem cara aí, tem Mais um só Boa, boa, boa Já era 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 Se tiver caixa de placa aí dá pra fazer um favor Sem placa velho, sem placa, sem placa velho Sem placa Ah a minha carregou, vou deixar ela, a minha carregou Achei alguma coisa É, não sei o que é lá, XA Alguém manja de tecnologia russa Túnels, salas de controle É uma base soviética Achei um código, é isso que o Alex achou É 6, não sei o que é 9 Caralho, não sei o que é 9 É que eu preciso do X Olha o X aí, o que é o X Vamos ver aqui como é que faz isso Como é que é aqui É, entra aí, aperta pro lado Pra esquerda Eu tenho que achar o X É, qual que é o número do X Mas o X tá aí Porra, eu nunca vi isso não, é a primeira vez Mas eu acho o X aqui, tô achando X e não, não sabia Você tem que passar todas as câmeras, tá ligado Ah, tá X é o 4 5, 6, 4, 9, 8 Ok 8, 9, 9, 9, 9, 10 Ok 10, 11, 1 agora tem 4 metros 1 é pra confundir Tem que tirar a foto pra lembrar, velho. Mano, aqui. Vê se tem aí o E, o A, o N e o K. Olha pra mim qual que é o E, o A, N e o K. Bom, o A, só tem o A aqui. O A tá seis. Ok, seis. Olha aí, Vini, pra nós aí, então. O E, o N e o K. É o tipo um N e o contrário, né? O E é o cinco, o N é o contrário, é o nove. Nove? Qual que é o A? Seis. Ele me bloqueou. Alguém me senta. É o cinco e o nove, né, Vini? Então é cinco, seis, nove. Cinco, seis, nove. Tá, deixa eu colocar aqui. Coloca aí. Você tem que vir pra cá agora, Felipe, agora você tem que colocar. Cinco, seis, nove. Tá bom. Cinco, seis, nove. Falta só um. Tem cinco letras agora. Duas falsas. Duas são falsas. Nossa, deixa eu só tirar a foda aqui pra ver qual número aqui só. Beleza. É B... B610A... Não sei o que é das coisas. Não sei o que é das contas lá. O quê? B610A... E um... Tipo um W. W. Pera aí. Deixa eu ver de alguma coisa aqui. Ok. É o A. É zero. E o W é dois. Olha aí só o B, o 6 e o 10, Vini. É um B, um 6 ou um 10? É tipo um 10, tá ligado? Tipo um 6 ou um 10. O 10 é sete. Então é sete, zero, dois. Pocca lá, Felipe. Oi? Sete, zero, dois. Coloca aí. Sete. Zero. Dois. Esse bote é cheio ali. É. Não, ele está em direto. Complete sua maldade soviética. E ela está cheia de aqui. Nenhum sinal do zero. Copiado. Desculpe o que a A.Q. quer aí. Ou se eles estão trabalhando com os russos. Pode pegar lá o paracolé lá. Você lembra, Vini? Onde que é? É perto, eu sei que é perto. É do lado do elevador. Então vai então, eu vou seguir vocês. Eu vou seguir vocês. Vai o Felipe, vai o Vini e eu vou seguir vocês, tá ligado? Eu preciso doar e eu chego perto. Como é que eu usei essa porra aqui? É Rio. É Rio. É Rio. Mas quando você pega do outro, ele já usa sozinho. Vou morrer. Nossa. Pega, ué? Quase. Eu tô fudido também já, hein? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tamo junto, tamo junto aqui. Só pegar pra trás. Nossa. Sem comparação gráfica na minha TV com o meu monitor, velho. Na minha televisão é mais espirinho aqui, né, mano. Ó, vou abrir aqui Vai que eu vou morrer Tá aqui, tá aqui Só abri Tá aqui Ah, não foi não Ah, não quer ir não Pode, pode, deixa eu ver Então pega o tanque aqui, Vini Que eu acho que não tá dando com algum tanque Pode soltar, Felipe Toma aí, toma aí, Felipe Aí vem, Felipe Bora Tá acontecendo com vocês dois, vocês tão fãs, ué? Não tem nada aí não Tem arma, eu acho Pistolinha, pistolinha só Cuidado com o negócio de explodir ali, Felipe O laser aí, vai na direita aí, ó Eu dei uma pesquisada Aperte o triângulo A volta, a volta Aperte o triângulo Depois da guerra Eles chamavam de aerocrates Foram sem testes de explodir ali, a tecnologia Aperte o triângulo Aperte o triângulo Morrer Morrer Morreu mesmo Valeu Para aí Eu só morrer com esse aí Deixa eu escondir essa porra aqui com o gás aqui, peraí Pronto Agora me espera aí que eu vou Você morreu e quase me matou Seira Tá Mas be Peraí 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 Ah, tá comigo aqui, tá? Aqui, ó, o elevador, ó. Cadê um, cadê um? Tá aí. Tá pra entrar no elevador por cima aqui, ó. Sem encostar na... Tem um poço de elevador. Mãe. Aqui é bom que se a gente morrer, volta daqui. É bom achar essas áreas do checkpoint aqui. Beleza. Ele quis só testar pra ver se tava falando a verdade. E agora onde a gente vai? Bora, vem cá, papai. Vem cá, papai, vem. Aqui, ó. A gente tá trancada pelo outro lado. Vá. Tá ouvindo, me trancou a porta na casa, hein? Ah, eu abri a porta. É ali, pô. Tá, mas tem que dar a volta por aqui, não é? Tinha o gás. Tá mais preciso. Tá aqui comigo. Deu tempo, hein. Eu achei aqui, ó. Achei o buraco. Tem como entrar nele sem detonar? Acho que não, hein? Tem. Deixa eu ver. Tem, tem, né? Só que como? Que eu não sei. É então. Na teoria era pra ter, né? Mas tem aqui, ó. Filha da mãe, velho. Aí sim, Felipe, era. Morrer. Morrer pra caralho. Bora que eu também quero. Bora, bora, bora. Aqui tem onde respirar, aqui, ó. Não dá pra sair por aqui. Onde que é agora? Pô, não dá pra pular lá do outro lado, não? Dá, mas não tem nada lá. O jeito vai ser pular. Ah, não consegui pular, não. Aqui deve ter inteligência. Não, não tem inteligência. Cheguei então, Vinícius. Onde que é? Você sabe, lembra agora, ou outro? Eu não lembro. Não lembro agora, direito. Mas é, é seguindo, tipo, o caminho de mina, tá ligado? Aqui, ó, setinha, aqui, ó. Aqui, ó. Isso, isso, isso. Tem que descer mais aqui, ó. É. É aqui mesmo. E agora, pra direita ou pra esquerda? Qualquer lugar. Dá no mesmo objetivo. Aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, rapaziada. Preciso do gás. Preciso do gás. Também tô precisando dele. Ah, se vocês explitaram, vai morrer todo mundo. Ué, cara, é aqui, ó. Ah, você tá mais embaixo, pega o gás. Ih, não consigo. Cadê o meu Deus? Eu tô morto, tô entendendo? Eu tô morto, tentando achar como é que eu cheguei. Mais embaixo. Aí, cheguei. Vamos lá. Olha o tanque aí, vim. Vamos lá. Agora é... É aqui, eu acho. É, é o mesmo lugar. Aqui é uma coisa. Não, é pra cá. Eu vou acionar o paralelo aqui. Cadê a parada? Ah, fica com vocês o tanque. Na verdade, fica aí. Fica aí, eu deixo. Não é que fica acionada não, vim. É que eu tenho que ir ali. É o gerador, não? Primeiro, eu tenho. Ah, não. Tem que passar pela salinha verde aqui, é verdade. Hum. Eu fui aqui. Passei ali. Sem energia. Não, é aqui sim, pô. Ah, eu vi. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Tem o gerador aqui. Ah, deixa eu ir lá, que eu tô com o tanque. Tá, beleza. Vai lá. Pode acionar? Não, na verdade não. Só um minuto. Volta aí. Só o tanque é alguém que... Você tem que ir lá pro outro lado, Felipe. Eu vou acionar aqui isso e atravessa lá. Ah, tá. É o Felipe que tá com o tanque lá do outro lado, né? É, Felipe. Tá com o tanque lá do outro lado. Agora você tem que ligar o gerador aí de novo. Tá ligado ainda. Ah, então Felipe abre o passo. Bora, Matheus. Não, tem que apertar e segurar. Não, porque você ligou o gerador. Ah, não. Bora. Bora, bora, bora. Volta, volta, volta. Já foi, já vem, já vem. Já vem, 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 vem. Vini, vem. Bora. Agora é a hora das armas. Caraca, matei o cara pelas costas, velho. Tá limpo. Vamos achar o que é isso. Pega a Saintex. Pega a K4K. A M4 que lança a granada. Eu tô com a Kastob, velho. A Kastob bate mais forte, velho. Eu não consigo pegar a Kastob. Nossos amigos estão no inferno. Olha, eu tô apertando o quadrado e ele não pega. Vamos equipar enquanto dá. E aí, Snipe? Leva a Snipe ou não? Leva a Snipe. Ah, eu peguei. Eu peguei a Snipe. Fico com a Snipe, então. Se bem que eu tô com a Silenciada, né? Então... Eu limpo em 4, né? Vou com a Kastola. Kastola bate com o Kastu. Fiquei pensando. Essa parte não dá pra fazer Stealth, não. Vamos chegar. Não mais. Tá vendo em carta de placa, velho? Vou dropar a minha aqui. Dropar a minha carta de placa, velho. Carte de placa. A carta de placa aqui, ó. Carte de placa. Destunaram, mano. Destunaram e me derrubaram. Tão vocês dois sem placa, tá ligado? Não, não se preocupe. Os dois sem plaquitas. Eu vou. Checa as portas. Tá o bicho ouvindo, moleque. Chega a caixa de placa e ele dropa de novo, velho. Eu vou dropar a minha. Tava que fugiu alguém, hein? Essas salinhas aqui, será que não tem inteligência nenhuma pra coletar? Vamos concluir e depois a gente vê. Eu peguei molotov aqui, atrás tem dois molotov Tô com uma faca, não sei se eu tô com uma faca Ah, tem que disparar nas duas Ah, com o molotov é mó fácil matar ele Isso faz o caralho Dei bala pra caralho, seu atalho Tá trancada Essa tá trancada Aqui ela tá trancada, tem que ativar um botão aqui Usa o botão Vai vim galera, vai vim galera É aqui, essa porta aqui É o Camp Casa Outro, outro, outro Jogue Outro 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 Rapaziada, tem uma inteligência em cima da mesa aqui Meus soldados nunca desistem de lutar Vocês conseguiram pegar ou só eu? Eu consegui pegar Eu também Aqui tem que ter uma chave, se liga Pra abrir essa gavetinha aqui Tem alguma coisa aqui dentro Tem que ter a chave? Ah, pode crer Deve ter algum bônus, outra inteligência talvez Ah Essa chave deve achar no começo Ou em algum bot que drogou né Ou nessas salas aqui ó Tem várias salas aqui ó É mas quando é assim as vezes ela Eu achei um caminho aqui Eu achei um caminho aqui Oh e esse buraco aqui É onde a gente tem que ir É onde a gente tem que ir Ah tá Aqui rapaziada Aqui Mateus vem cá Você já tem essa inteligência Ah não consigo pegar ela É Não consegui não Vamos ter que descer Agora é mais água É mas é só É só ter o juízo O que que é isso? Um abrigo nuclear que não é certeza Drone bomba 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 Ah, tem um Juggernaut aqui, velho. Tem um Juggernaut aqui, velho. Ah, nem viu a gente ainda. Rapaziada, aqui ó. Vai reabastecer a blindagem. Um silo de mísseis. Vasculha a área. Pô, velho. Tem um negócio pra prestecer blindagem e munição. Bem no meio aqui, pra reabastecer a vontade. Imagina a quantidade de bot que não vai vim. Quer matar o Juggernaut? Vamos dar a volta. Ele já viu nós, tá? Mas não deu tirado. Ah, o Juggernaut tem ninguém destruído. Você não é tão forte assim. Tô dando a volta pra esquerda aqui, velho. Aqui, Juggernaut. Caraca, tem muita entrada, maluco. Nassei um terminal. Caralho, tem bot pra caralho aqui, maluco. Meu Deus. Tem mina pra caceta aqui também. Pra onde matar esse bot? Aqui, ó. Tô todo cego. Não, faz isso não. Acabou. Ih, tem outro terminal daquele. Outro bagulho daquele pra fazer, né? Ali, pra abrir. Recarregando aqui! Tem outro bagulho daquele pra fazer, mané. Bagulho. Daquele de olhar a câmera e tal. A câmera, é. Mas aqui, aqui vai ter uma câmera, ó. Tem que ativar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Receptor aguardando a ativação. Tá vendo que o receptor tá aguardando a ativação. Tá bom. Deve ser lá. Tem que achar outro. Ali, ó. Tá aqui, ó. Cheguei. No meio da água ali, na frente, não é? É, aqui, aqui, ó. Ah, pode crer. Ah, tem dois aqui, né? Mas quais são as letras? Não dá pra usar ainda. Tem que tá precisando de mais um aqui. Não, tá precisando do vinho. Mas eu só tô dando... Tô dando reconhecimento aqui pra ver se tem mais alguma coisa pra cá. É, dois só o Felipe tá falando aqui. Olha lá, um de dois, ó. Ah, eu acho que tem que ficar dois aqui. E um aqui. E um aqui. Eu acho que um tem que ficar lá na... Lá naquela parada lá, viu, Felipe? Não? Ah, não. Aqui mesmo, né? Não sei. Tem que achar um receptor. A gente achou um receptor. Então, e o outro? Ele tá por aqui, né? Nossa, a casta tá bem forte. Como que vai ser pior, rapazê? É igual aquele negócio de ver as fotos na câmera. Sentinela aqui, velho? Caraca, tem uma sentinela aqui, maluco. Meu Deus. Mano, eu acho um lugar interessante aqui. Opa. Eu acho que achei o outro receptor. Tem que bot aí. Falou, ele abriu o bocão. Ali, 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 ó. Aonde? Na porta? Nossa! Nossa. Caraca, pra lá. Tem que botar com ela. Outro Jugg? Ah. O outro Jugg. O lance é atirar na mochila dele. Ahnão. O lance dele é acertar na mochila, mano. Pronto! Só fazendo barulho aí, olha aí. Conexão estabelecida. Agora, agora, agora é a sequência. Agora, agora, agora é a sequência. Agora, agora é a sequência. Agora é a sequência lá, onde é que o Felipe tava. Onde que é, Felipe? Lembra? Lembra aqui. Acha alguma coisa pra transmitir a sequência? Acha alguma coisa pra quê que ele falou? Deve ser essa porra aí. Então, mas... Encontre o meio de abrir as portas. Encontre o meio de abrir as portas. Transmitiu o código. Acho que agora... Tá aqui, ó. Olha lá, tem uns 56 segundos. Qual é a sequência que tá precisando? Fala rápido. 6, 10, B, R ao contrário e A. Qual que é? 6, 10, B, R ao contrário e A. Ó, o 10 é 8. O A... O A não é exatamente um A, né? É um R ao contrário, né? 6, 10, B... Morri... Caraca, eu não deu uma bomba. 6, 10, B... O 10 é o quê? O 10 é o quê? O 8. O B é o 9. 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 8, 9, 2. Foi. Tô certo. Próximo código. O código vai mudar. Próximo código, vai. Próximo código, vai. Peraí, peraí. A, H, 10. O X doidão. O A é... O A é... Caralho. O X doidão. O A é 10. O A é o quê? Por favor, você vai. O A é 5. O A é 5. O X doidão é o 3. O A é 5. Eu vi mais, tenta. Então o H, E o 10, E o B. Falta ainda. O A é 7. O B é 7. O B é 7. Eu não posso, eu não posso. O B é 7. Tem que ser outro. Tem que ser outro. Tem que ser outro. Vai ter quase tudo de novo. Vai explodir isso aqui, será? Não. Vai reiniciar de novo. Tarde demais, vai! Agora é o outro. Vai lá, Felipe. Vai lá, Felipe. Vai lá, Felipe. Vai você. Eu tô no ônho. Eu tô no ônho. Matheus tem que ir lá naquela sala lá do... tem o painel branco lá na frente lá. Ih, agora morreu. O que aconteceu, Felipe? Morri, morreu. Cheio de bicho aqui. Eu não vou deixar você morrer aqui. Essa parte é horrível. Ah, velho, olha o gás aí, maluco. Tem um gás ali. Tem um gás debaixo da água, mano. Só que agora a gente vai ter que fazer isso. Os gás rolando. Aí, ó. Desceu de novo. Ah, tem que ficar um lá, pô. Já sei pra que que serve a sentinela. Ó, T, 10, tipo um 6, não a letra meio 6, Fá e W. Eu espero mudar agora, espero gerar isso. Aqui o T é 5, o N é 1. Não, não, não. Mudou, mudou. É Y, P, M, R é o contrário T. Ó, Y, P, M, R é o contrário T. Ó, Y, P, M, R é o contrário T. Y, P, M, R é o contrário T. 5, 3, 7, 5, 3, 7. 5. Ó, agora tem que trocar, agora eu peguei. Ó, bó. Botei uma sentinela ali, véi. Boa. Não vai dar tempo. Vai não. Ah, ah. É WPYHB. Onde que é a barulha? Não sei onde é. 10XKY6. Rapaziada, eu não sei onde põe meu código. Do lado, filho Tem um monte de drone bomba aqui Não, coloca o código onde que eu tô, Vini Eu que tenho que colocar o código, tem que me falar, ué Não, você já colocou, filho Ah, pode crer Ah, pode crer, pode crer Eu tenho que ir lá onde você tava, então, né, Vini É Então vamos lá, é X, A Ah, vai, 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 vai fazer, eu tô conseguindo um P ainda, vai, vai, vai Caixa de... não, eu tô longe, eu tô longe, Felipe X X é I, um, X é um, X é um X, A, H, B, 10 Vê aí, Vini, agora Agora eu mando M, M, W, Y, C É um N, é o contrário É um N, é o contrário Mais Q, Y Não, Matheus, fica lá, velho Não, Matheus Velho, eu tava aqui já, velho Não adianta, não, eu tava aqui já Não, se eu for, mas eu tava vendo os bagulho, cara Vocês só vai parar quando acabar Merda, que iniciou, vai de novo Olha quem caiu, filho Um monte de drone bomba Joga a sua caixa de munição, hein, Felipe, pra você Já peguei, já Já peguei, já Estou chegando, Vinícius Não morra Ah, já morri Eu não vou deixar você morrer aqui Caralho Ok Ah, é Estou indo É que você pode ir pra caralho, tá ligado? É que você pode ir pra caralho, tá ligado? É que você pode ir pra caralho Um, nove, nove Um, nove, nove Eu não consigo acessar a máquina Não adianta de nada Eu já fiz, filho Deu tempo, vai de novo, vai de novo, vai de novo É K6MRX O M é nove K6MRX O M é nove aqui Aqui só tem um X, velho Ao M, então coloca assim Não, então pera Vai resetar, vai resetar, espera resetar Vai, W, X, B, A, A10 W, X, B, A, A10 O X é um e o A é nove O B é nove Um, no... Um, nove, nove B é nove? É, um, nove, nove Também é nove aqui É, um, nove, nove Agora Um Nove, nove Deu, filho Deu, Vinnie Deu, foi Deu, deu certo Só que tô, mo... Quanto tempo até abrir essa porta? O dia inteiro A gente tem que ficar junto agora que vai vir morte pra caralho, velho Agora eu vou pegar as portas A gente tem que esperar agora, ó Três minutos e pouco A gente tem companhia Vem cá, Vinnie Vem cá, Vinnie Chega aí, Vinnie Chega aí, Vinnie Eu já tô aqui, mano Pessoa que tá lá atrás Caramba Pessoa que tá lá atrás Pessoa que tá lá atrás Não se preocupa Eu te levante Esse drone bom, mano Quem quer voltar pra lá, velho? Caixa de munição aqui, ó Caixa de placas aqui, ó Caixa de placas aqui, ó Eu peguei caixa de placa aí Pai, você sabe que tem um bagulho que repasse caixas de placa à vontade ali, né? Vem cá! Vem cá! Bora, bora pra lá, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, né? Tá embaixo da água. A porta não abriu ainda. Vocês sabem que esse bagulho aqui repasse punição em placa quando vocês estão, né? Esse daqui é só a placa, olha só a munição. Não morre, Felipe. Espalhou a munição. Tem que correr, não morrer, não morrer. Não, sai fora, só corre, só corre. Acabou, acabou. Ah, como que corre, filho? A gente tem que desarmar a bomba depois que a porta abre. Quero ver de onde vai voltar. Voltar do começo que eu vou sair. Caralho. Não, vamos fazer isso tudo de novo, mas nem ferrando. Tem que fazer só a parte dos códigos. Ah, não, é só que... Ah, tá, já foi, já. Só que a gente voltou sem ela, né? Ah, não. Mano, bota a mina no chão, velho. Vamos pegar aqui as minas, um negócio assim. Não, só espera aqui, ó. Que vai... Aparecer pra defusar a bomba. Passa a placa, Felipe. A gente tem companhia. Plantar, domina. Cada um pega um lado aqui, ó. Já era. Mano, tinha... Acho que uns seis drone bomba ali, velho. De uma vez só. Plantar, domina. Opa! 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 Cuidado. Cuidado. J selling out. Luke. Hướ Τo não tá na mochila dele. 기ём. き anticorfermo T Mindy,直au. Clip,club aqui, ó. T � Ты Gracias,scoring l Side,scoring. T Voin, Photos! Jogando granada de luz! Caramba! Foronhada! Eu tenho um monte de drone aqui Mais drone? Caramba! Eu acho que é só Não tem mais Nossa! Tá cheio de maluco aqui Cheio de drone e bomba, filho Drone pra caralho aqui Mano, eu não tô vendo nada na terra toda branca, velho Tô vendo um aqui Difícil, hein? Você é louco, homem Como é que os caras conseguem fazer em 21 minutos? É impossível, hein? Mano, o cara tá feito ali, recorde Mas não é Mas não é isso, é É que o cara jogou Deve ter jogado várias vezes Pra saber as manhas do mapa, velho Como é que chega rápido Vai gente, a gente vai ter um tempão fazendo aquilo ali Porque a gente não sabia como é que era É Eu tento pegar essa AK aqui, não consigo, velho Passa a placa, Felipe Quanto tempo até abrir essa porta? Ih, já enche a placa aqui, já Tá ligado? Olha, taquei em blindagem Ô, se ficar perto da munição aqui não é melhor não, velho Não, né? Pé da munição em blindagem aqui, ó Pega o túnel da... Porque tem munição em blindagem Pega o túnel da esquerda aí, ó Pode crer, pode crer Pega esse... Pega esse túnel aí Que eu pego esse aqui O Felipe vem aqui e marca só as costas Felipe, você não tem placa nenhuma Você vai cair aí, velho Você leva um tiro aqui, velho Mata, eles morrem pro tiro na cabeça aí Com a outra arma lá Ele morreu pra caralho Achei de drone bomba aqui, mano Vem cá, Felipe, pra você passar a placa lá, velho Passa a placa, você vai cair, velho Passa a placa, você vai cair, velho Tem que ficar perto da placa lá, tá ligado? Vem cá Vem cá, você não lhe retermalhar essa bola Aqui, ó Aqui ó Li Bom, a outra granada está aqui, velho. Um motor na água, filho. Se eu acertar ele, ele pega fogo. Desarmar, desarmar lá. Desarmar, desarmar. Desarmar, desarmar. Desarmar, desarmar. Dois, dois, dois. Quanto tempo até abrir essa porta? O dia inteiro. Planta, eu venho. Estava ali. Não tinha placa, filha. Estava passando ela. Tô ligado Vocês sabem que a gente não precisa ficar só aqui, né? A gente vai procurar outro cara pra se esconder É, mas vai ter que desarmar a bomba daqui a pouco É O que tá fudendo é a drone bomba, velho O que mais tá fudendo é a drone bomba Posso passar uma dica pra vocês? Posso passar uma dica pra vocês? Fica em cima? Toda vez que vocês puxarem a mira, ela vai focar em um inimigo Se você ficar apertando ele várias vezes, vai ficar como se tiver que aimbot Quando vier um short, eles vão conseguir derrubar todos os short Mano, vocês não pegaram a mina de proximidade Deve ter mina do outro lado lá, ó Quando explode um, quando explode um bone short todo Ah, vi sim Ai, tá é Mãe Que bala Eu quero contar com você O que Ae Mãe Tô Tô Flaca Fini Fisada Achee Também O que Vai Felipe Vai Felipe Oh Você pegou a mina lá Oh vocês aqui que são essas minas que bater Os caras explodirem, vai matar nós, tá ligado? Essas minas aqui ó Olha os drones botando pra mim Que? Os drones botando pra mim Que? Que? Que cara aí Duas drones botando Ah mano Ah ovo é o cara aqui mano É só um Felipe Olha aí Eu vou no placa Agora é só um Agora vou eu Olha um monte Cara eu vou ficando aqui ó A gente tem um minuto pra fazer isso Farão lançado Jogando Seguei ele vindo Sai rapazi, de novo o cara Acabou a munição velho Ai drone bomba do caralho Ai encoroiada do caralho Porra quase velho Eu tava pouco rapaziada Podia ter ficado ali né velho Eu tava safe ali tá ligado No lugar que eu Naquele Naquele Coisa ali Não vem Não vem bot ali não tá ligado Naquela parte de trás aqui ó Ué se a gente ficar aqui ó Onde a gente tá Se arrumar e ficar aqui Mas aí não tem munição pra Ah não aqui vem bot de todo lado aqui Ah não aqui mano tem sim munição Tem um bagulho de munição aqui do lado Aqui ó Aqui não vem bot nenhum não Onde eu tô aqui ó Aqui de cima vem Aqui onde eu tô aqui não vem bot Aqui de trás aqui não Aqui não vem bot daqui ó Aqui de trás aqui não vem bot Quer dizer não vem dessa vez não né Tá aqui onde eu tô vem Aqui Felipe eu tô falando ó Não vem nem um bot daqui ó Um vem sim do outro lado Vem ó Esses drone bomba vamo Caraca a gente tá longeão vei Não dá pra ficar aqui vei Porque tem que desarmar a bomba Deve ter um lugar bom pra ficar vei Fica aqui em cima Deve ter um lugar bom pra ficar vei Vai ficar aqui em cima assim não é bom não velho Será? Ai ai caralho Salva ele 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 Tá todo mundo cego ó Vamos salvar ele Vamos salvar ele Vamos salvar Tá sério Todo mundo cego Tá bom A bomba bomba Abriu uma parada aqui velho ó Acabou esse negócio abriu essa parada aqui ó Eu acho que não tem que sair daqui velho Eu não tô no controle gente Eu acho que o nosso reclário ia ser melhor Caralho Eu tô jogando pra caralho Agressiv возду O que você tem? Nós éramos um monte de armas A Industrial away Calma Mesmo Pronto Uma 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 Pra Uma 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 Bla Pô, velho, eu apertei tudo que tem de botão dessa porra aí pra desativar, como é que eles ativaram? É quadrado? Deixa apertado. Não apareceu pra mim não, tava bugado pra mim. É porque se chegou hoje não dá mais tempo. Essa caçada aqui é boa, velho. A minha agulha é pegar as mina, mano. A minha agulha é pegar as mina, equipar e botar assim, ó. Ó, deixa eu ver aqui. O dia inteiro. Ó. Tá limpar as costas aí. Mano, eu tenho... Eu tenho que tirar essa treta da água, mano. Tem que sair. Ah lá, bomba, 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 bomba. Aí lá, as mina fazendo efeito agora. Eu posso aqui defender a posição, tá ligado? Um pouco. Menos de um lado. Flaca, Felipe. Ah, mano. Eu tô... Tava sem paciência esse bagulho já. Eu posso... Ah, mano... O que foi ali? Eu acho que eu fosse um. Um.. Um... 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 Um. Um... Ah, matar os caras do nada é fácil. Mano, cara, eu pego. Faz o seguinte, eu vou pegar uma mina, você pega uma mina e o Matheus pega uma mina. E a gente espalha a mina nesse caralho e tudo, cara. Peguei uma. A gente equipa e vai enchendo ela sempre ali, tá ligado? Isso. Ah, esse aqui tá do certo. Deu muito melhor. Vai, gente, agora foi sonho. Armando mina. Plantando mina. Armando mina. Plantando mina. Oxe, é a mina. Aí, viu? Como é que é mais eficiente? Bem mais. Boa calça. Tudei tiro pra matar drone até agora, mais nada. Isso é por isso que tem aquelas mina lá. Pra até matar o Deezer melhor. Levanta ele aqui já. Dois vão subir. Caraca, tá porra. Não é possível. Vai alcançar. Caraca, velho. Caraca, velho. Perdi nem placa nessa partida pra te falar verdade. Vai atirar. Eu só tô atirando outro lado e bomba, velho. Caraca, velho. Tem que ir a minha. Placa, Felipe. Placa, Felipe. Placa, Felipe. Placa, Felipe. Placa, Felipe. Alvo marcado. Relaxa, estou contigo. O que que seca daí, Vim? Cadê ele abrir? Passa a placa, vocês dois. Passa a placa, passa a placa, passa a placa, passa a placa, passa a placa. Vamos cair, velho. Vamos que placa, que placa aqui, ó. Vamos de bomba. Passa a placa, Felipe. Passa a placa, passei no drone e já me rebentou, já. Valeu, colega. Vamos lá, vamos na próxima posição de novo, velho. Caraca, velho. Ô, Kelly, pode deixar esse lado aí, pode deixar esse lado aí que eu pego. Deixa eu encher aqui, ó. Ó, Matheus, enchei de mina aqui. Pera aí, velho. Deixa eu encher aqui. O que é isso, mano? Vambora Vou pegar sua munição aqui Viu como é que foi mais eficiente Que eu to falando desde o começo A sua cal foi a que Mudou a parada, tá ligado? Eu to falando pra vocês o que? Bora, eu vou usar a mina A mina é melhor Bora, aperta o quadrado na porta Bora, bora Era isso? Cabo? Ah, era isso, cabo Calvini Era isso, cabo Coitado Era isso, morreu umas 30 vezes 10 segundos atrás É, coitado eu gosto Eu vou sair Tá doido, velho Tá doido, velho Pô, velho, foi muito fácil as paradas Não tem graça, velho Fazer negócio tudo fácil assim, não tem graça não, velho Não tem graça Vira Vira É tudo morto, vira o que? Todos mortos Cuidado, pode ter armadilha Nenhum fio Os dois estão limpos Limpo aqui Vai explode, cabum São meus soldados São meus soldados Esse é o Arif Ele se ofereceu pra vir com o Alex Então onde é que tá o Alex? Eco 3-1 Eco 3-1 encarregada daquilo Tá ouvindo? Eco 3-1 Pode ouvir? Watcher bravo falando a cega, está ouvindo? Laswell, pode me ouvir? Kate? Tamo muito fundo Sem sinal Concreto e metal Sinal nenhum passa É, é um silo Pá Achei energia Ligando Ah Beleza Ah Boa merda Ah Igual minha rola Eu não posso acreditar que eu tô sem O YouTube vai ficar maravilhoso depois Com o alcance Supersônico Nuclear Termonuclear 50 anos Ou mais Achei um tempo a gente vai dentro A Natalia vai falar assim, mas não é mesmo Oh Vai ter que cortar né Vai cortar pra caralho 2 dias só pra cortar essa parte que a gente perdeu aí Caraca velho 40 minutos Oh, ganhamos o gas de compensa de primeiro Ganhei o gas Tela de carregamento Ganhei Uma caixa misteriosa Segurada Xp de arma O cara ganha coisa pra caramba hein De novo ele é competente Caixa misteriosa Ah, eu ganhei um carinha fazendo com o Sharingan aqui Escalão 2 Xp de arma Tô 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 Legenda por Sônia Ruberti